Oi gente, bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! Hoje a gente vai fazer o nosso almoço. Né, amor? Vai só comer, né? Acordou agora? E... Hoje vai ser peixe de coco. Peixe frito. Peixe frito. Comidas assim da Semana Santa. Né, amor? Vou ficar com vergonha de o que falar. Ele vai falar um pouquinho sobre a Semana Santa. Por que você vai falar melhor que ele? Ele vai dar uma breve palavrinha aí. Vá, vale. Bom dia, pessoal. Hoje se comemora, nessa semana se comemora, né? A Páscoa. Que é um costume judaico. Os judeus passam oito dias. Sem se alimentar de pão com fermento. Foi um momento que os judeus não tiveram tempo de comer esse pão. Coloca ele pra fermentar. E... O que significa a Páscoa? Significa a palavra hebraica dos judeus. Significa passar, né? Pular. Foi o que aconteceu no Antigo Testamento que o anjo da morte pulou os primogênitos judaicos. Mas não poupou os primogênitos dos egípcios. Então, coincidentemente, essa data coincide justamente com a comemoração também da Páscoa do Cristianismo. Então, nós comemoramos a Páscoa como um sentido de libertação. Cristo nos libertou, através da sua morte, um texto que eu acho muito interessante. Quando Paulo fala sobre que, visto que a lei era impossível, por motivo que estava enferma pela carne, Cristo condenou o pecado vestido de pecado, ou seja, ele se vestiu de humano, ele se humanizou-se, porque o pecado habita justamente em nossa carne, e a carne está enferma pelo pecado. Então, ele humilhou o pecado vestido de pecado. É um texto muito profundo que eu acho na Bíblia, em Romanos 8, 3. Então, que possamos ter esse sentido da Páscoa, de libertação. E o que é libertação? É quando a gente olha para o próximo e se sente liberto quando a gente consegue ajudar, entender, amar, se aproximar daquela pessoa que está distante da gente. Então, no momento em que você passa a entender o que é amar o próximo, você é liberto. E a comida? O que é que tem a ver a comida? Assim, essa comida que a gente faz, essa manação, em relação a... Bom, a comida não é tão parecida com a visão que os judeus têm, a comida cristã com a comida judaica. A comida cristã, existe um braço, que eles comem lá de carneiro, que significa o braço estendido do Senhor, que libertou o povo, braço forte. Então, tem muita coisa que a gente comemora parecido com os judeus, não. É pão sem fermento. Sim, mas assim, o que a gente faz? Peixe? É um costume mais assim... É um costume da gente mesmo. Da gente, do cristianismo, né? Já é uma situação mais totalmente diferente. É quase, vamos dizer assim, uma situação de um costume romano. O costume do cristianismo não tem muito a ver com... Apesar de que Cristo sempre comia mais peixe, mas essa comida que a gente tem é uma tradição já cristã mesmo da gente, do vinho, da ceia, do peixe. É uma tradição mais de Cristo, cristã, do Novo Testamento. O Velho Testamento é... Dá pra comer com a unha, mas quando ele começa a falar, ele se empolga. Então é isso, vamos embora começar a fazer o almoço, né? Que eu só tô pensando no que eu vou comer. E tu? Ainda vou tomar café. Quando nesse instante tá com essa cara assim de... Pichada. Mas vamos embora, cuidar do almoço. Bom, aqui temos montanha de peixe congelado. Esse peixe aqui é corvina. Eu acho que é assim o nome. Ó, já comprei assim, ele já cortadinho. Já tem pe... Assim, né? Já. Como é que se diz o nome? É tratado. Isso. Só falta agora temperar. Eu vou esperar ele descongelar mais um pouco. E vou colocar limão. Sal. Vou colocar os temperinhos e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, enquanto aqui ele vai descongelando, gente, eu vou começar a fazer meu arroz. Peguei aqui, gente, o limão, tá? Que eu vou fazer um purê de limão de coco. Vou começar colocando o alho. Esse alho foi o mesmo que fiz, tá? Aquele alho que eu faço. Já mostrei aqui no canal. Um pouquinho de óleo. Um pouquinho só. Vou colocar um pouquinho de açafrão, gente. Eu nem coloquei ainda no potinho que eu comprei ontem. Já vou colocar no vidrinho. Eu gosto de colocar... Eu gosto de colocar açafrão porque o açafrão deixou o arroz bem amarelinho. Agora eu vou colocar aqui pra dourar. E já vou lavar o arroz. E já vou lavar o arroz. E já vou colocar açafrão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, amores, eu coloquei aqui em duas bacias, porque tinha bastante e ia ficar ruim pra me temperar. Então aqui eu vou espremer em cada uma uma rodelinha de limão. Vou colocar cominho, colorau. Vou colocar um pouquinho de vinagre e sal. E o queridinho alho, né gente, que não pode faltar. Deixa eu pegar aqui o sal. Deixa eu pegar aqui o sal. Vou começar a temperar, porque eu quero deixar ele pelo menos 20 minutos tomando todo esse tempero. Mãos à obra. Bora lá, bora lá. Agora que eu vi, gente. Aqui no cenário está uma água, você não tá nem o sabão aqui. Mas a gente trabalha com a realidade. Aqui é a realidade. Aqui não tem pontinho não. É assim mesmo. E não se acostumando. Essa é a realidade de quem teve que parar o almoço pra ir correndo no mercado. E chegou morrendo de calor, gente, com o sol que tá de 40 graus. Aqui, ó. Vou mostrar as coisas que eu comprei. Não tem ovo de pasta, mas a gente tem pasta de bombom, né? Aí comprei um quilo de sal. Não sei se vocês estão assistindo, só um pouquinho. Um quilo de sal. Uma coca. Tá pra gelar, porque tá quente. Peraí que eu vou separar aqui as coisas pra mostrar pra vocês. Gente, do céu, que calor. Comprei cenoura. Comprei coentro. Pepino. Alface. E bredo. Não sei fazer isso aqui. Vou aprender agora. Na internet, né? Nunca fiz bredo. Mas comprei. Né? Porque tem que ter bredo. Porque tem que ter bredo. Porque tem que ter bredo. Mas eu comprei o bredo. Vou pesquisar no YouTube como faz. E mostrar aí pra vocês. Agora deixa eu só esfriar um pouquinho, gente. Pra voltar a fazer o almoço. Gente, coloquei aqui, ó, o bredo. Tem que lavar bem lavadinho. E tirar as folhas do caule. Colocar pra ferver com água e sal. Depois, você deixa escorrendo numa peneirinha. E tempera. Foi assim que eu pesquisei no meu amigo Google, né? Que eu não sabia fazer. Mas é muito simples de fazer. O girimão já cozinhou. Já já eu começo a fazer o purezinho. E aqui, ó. Já cortei tomate, cebola, pimentão e coentro. Porque vai ser o molho do peixe de coco. Aí agora eu vou deixar aqui bem tampadinho, gente. Subiu agora o cheiro. Porque pega um, tem o cheiro do outro, né? Aí agora eu vou colocar aqui vinagre. Um pouquinho de óleo. Sal. Coloral. Cominho. Açafrão. Esse temperinho é o normal. E vou botar pra refogar. Mas, primeiro eu vou começar a fritar o peixe. Bom, meus amores. Eu agora vou começar a passar o peixe aqui na farinha de trigo. Faço isso pra não grudar, tá? Quando for assar. Vou passar aqui todos na farinha. E vou levar pra fritar. Bom, amores. Agora eu vou começar a fritar o peixe, ó. Já passei o trigo em todos eles. Ficou uma parte ali, porque eu achei que tem muito peixe. Eu vou congelar, né? E vai começar a fritar. E vai começar a fritar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, aqui eu estou fazendo o tempero de gredo, coloquei alho, cebola, coral, sal e cominho. Vou refogar aqui um pouquinho. Ficou pronto, coloquei um pouquinho de manteiga, leite de coco e ficou pronto. Peixinho de coco também está pronto, peixe frio também está pronto. E arroz pronto. Só falta agora esquentar o feijão e fazer a salada. O breto ficou aqui escorrendo, depois que ele feve, gente, fica bem pouquinho, porque ele murcha, né? Agora eu vou jogá-lo aqui dentro. Seu coração ficou acelerado, tem que comer uma pocha de peixe. Eu comi uma pocha de peixe, ela nunca dá vontade. Tem que comer uma pocha de peixe. Tem que comer uma pocha de peixe. Meu coração ficou acelerado. Então, meus amores, finalizei o almoço. Graças a Deus, gente, estou azul de fome. Já é uma hora de comer uma pocha de peixe. Na hora da tarde. Vou mostrar para vocês como ficou. Aqui, ó, coloquei o purê de limão. Coloquei todo não, porque só é meu esposo que vai comer. O brelo ficou assim, ó. Também só é meu esposo que vai comer. As crianças não gostam. Aí um arrozinho bem simples, peixe frito, salada também bem simples, peixinho de coco e ali o feijão e aquela velha coca. Agora eu vou chamar o povo para comer, gente, que a gente está morrendo. Vamos matar quem está nos matando. Bom apetite. O que você vai me dar, Julinha? O que você vai me dar, Julinha? Tá rindo de quê? Bora, amor, bora, bora! O seu rapaz nem tem cabelo. Olha, rapaz! Eu não era grave? Música Nesse momento agradecer ao Senhor por estar aqui reunidos em família, isso é muito especial. Agradecemos pela saúde que temos, pelo amor do coração que está em nós, nossa família, pelo alimento, pelo amor de cada dia, pela condição de fazer esse almoço. Obrigado por tudo que o Senhor também dê condição a tantas famílias, até aquelas que vivem na rua, que não tem nenhum amigo, nenhum familiar, saíram de casa, saíram de casa, que moram na rua. Aqueles que estão passando por um edifício, que estão desempregados, para poder fazer um almoço especial com suas famílias, para mostrar as portas, que o Senhor mude a situação desse país e tantos outros países, rapaz. E tive num momento tão difícil. Obrigado por tudo, pela tua misericórdia, pela tua graça, saúde. Obrigado por tudo, pela tua misericórdia, pela minha mãe. Obrigado por tudo, pela tua misericórdia, pela minha mãe. Muito bom. Bredo ao alho, tudo gostosinho, peixe de coco, peixe frito, coca-cola que engorda mais vez em quando é bom. O polêmico de limão que eu amo. E agora a sobremesa vai ser o que? Um bobão, chocolate. Não aguenta não, mas não? Aguenta nada, de nenhum pensamento. Que dou um pouco de ser, se eu tomava agora, a barriga vai, pum, estoura. Então meus amores, esse foi o vídeo de hoje Eu agora vou comer o meu bombonzinho E eu espero que vocês tenham gostado E acompanhar mais um vídeo Não esquece do gostei, de se inscrever aqui no canal Se você não for inscrito Me acompanha também no Instagram que eu vou deixar passando aqui Um super beijo Fique com Deus, Deus te abençoe Um ótimo feriado, uma ótima Páscoa E tchau